Esse é o Metralha dos Beco, só o Mandelão original Só o Mandelão E tem nitinho, é o nome dele, vai pra puta a zona left A novinha se é bela, mas atenção que ela se é bela vai Pega desapega com a xereca, pega, pega desapega com a xereca Pega desapega com a xereca, mulher Pega desapega com a xereca, mulher Pega desapega que você é следующa Pega desapega que você é nexta I can of enterprise E cano-power IKANO POWER IKANOCP IKANOzed IKANOCE Peja, 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 pejaenininha Diga, 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 diga que aquele acabou, bi*** Saiba bize History E dele tirou o nome dele, foi pra busca a zona left